Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu vim trazer para vocês uma peça que eu tô super vendendo aqui no ateliê gente todo mundo já sabe eu falo isso em todo vídeo nós temos opa então vamos voltar para o eixo que esse vídeo tá cheio de coisa que eu saí do eixo gente o pessoal todo já sabe que a gente estava com dificuldade de engrenar no ateliê e eu trabalhando muito mas eu creio que agora o momento mudou né eu tenho eu tô conseguindo mais tempo para ficar aqui no ateliê e fazer as peças que eu amo fazer como sempre como diz os meus filhos eu faço o que eu quero só não quero trabalhar por encomenda porque eu quero fazer só o que eu quero né que o ateliê foi é o lugar da minha liberdade né onde eu gosto de fazer o que eu assim as coisas que eu amo fazer aí me dá uma inspiração e eu quero fazer uma peça eu vou ali faço e se eu vender tá bom né tá ótimo por sinal então gente eu fiz uma peça aqui no ateliê foi uma coisa do nada assim eu resolvi fazer uma peça para uma amiga até eu vi eu digo a cara dela enfim ela acabou comprando de mim né e e essa peça tá sendo um sucesso pessoal tô super vendendo tô muito feliz com algumas encomendas aí tô preparando e aí eu gravei esse vídeo para vocês e deu errado a edição então o que que acontece eu fui lá e gravei tudo de novo agora acabei de gravar para vocês aí eu espero que vocês gostem que é esse chaveirinho aqui gente olha que peça mais linda que tá aqui feitos com todo carinho para você gente espero que que vocês vendam muito 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 aí que vocês possam ganhar um dinheirinho no natal tá bom natal ano novo sempre aniversário porque eu já tô vendendo agora a gente nem é festa ainda o pessoal compra mesmo para colocar em mochila de criança na escola você pode fazer mais assim personalizada com a corzinha do cabelo parecida com a da criança de repente a roupa de uniforme que nem eu sou técnica enfermagem para quem não sabe você pode fazer branquinha para para quem é técnica né então você pode usar a criatividade aí ganhar muito dinheiro tá bom eu espero que vocês gostem do vídeo tenho mais aqui vou juntar aqui gente eu vou sair aqui para juntar que eu deixei cair uma aqui voltei olha só que bacana pessoal eu espero que vocês gostem aí dessa peça é uma peça super fácil de vender e então pessoal com essa super dica eu encerro aqui o vídeo olha do nosso chaveirinho eu espero que vocês gostem mesmo e como eu digo aí no decorrer do vídeo né que é engraçado que aqui a gente grava o vídeo e depois grava a introdução e é assim mesmo pessoal eu digo aí que você pode mudar de vida você mulher que de repente tá passando por violência doméstica eu te falo com propriedade não aceite essa situação por achar que você não tem condição financeira tá certo mude sua vida mude sua história você tem condição para isso e aqui eu deixo a minha singela contribuição através do artesanato mas no YouTube você encontra várias dicas aí de como você fazer coisas para vender mas não aceite essa situação atenção pessoal mulheres vocês têm poder vocês são preciosos olhos de Deus e você não pode aceitar ser humilhada se às vezes violentada porque você acha que não tem outra solução para sua vida tem sim eu te falo isso com propriedade tá bom um super beijo a todos que o senhor Jesus entre na sua casa e transforme a sua vida a partir de agora a partir de agora eu determino a partir de agora sua vida é transformada e você vai ter uma inspiração aí não sei qual vai ser mas você vai ter uma inspiração para fazer coisas aí mudar a sua vida situação às vezes de desânimo de depressão chega disso pessoal vai para cima vai vencer porque nós mulheres somos preciosos aos olhos do Senhor tá bom um super beijo você que tá passando por aqui se inscreve no canal deixe seu like maneiro que isso nos incentiva a criar mais peças e trazer para vocês aí tá bom um super beijo e até o próximo vídeo bom então pessoal vamos lá mostrar o que que a gente vai precisar para esse passo a passo dessa bonequinha linda tô deixando aqui as que já tinha pronto aqui para vocês verem né e no final vou mostrar para vocês aí o a que a gente vai fazer agora tá porque a gente eu fiz várias já vendi todas que eu tinha feito sobraram essas daqui inclusive essa aqui também já é uma encomenda tá então eu tenho certeza absoluta que isso é venda para o Natal que você vai vender e vai fazer sucesso aí vamos aproveitar os retalhinhos que sobraram das máscaras então vamos lá para o material tá pessoal vou botar nossas bonequinhas mais para trás aqui ó não vai aparecer agora mas depois aparece pessoal eu botei aqui no papel as medidas também bagunçado aqui porque eu tava juntando material tá deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês enxergarem nós vamos precisar gente de retalhinho de algodão cru é retalho mesmo gente eu mesmo agora peguei ali um retalhinho ó nem passei e eu tô tentando não passar gente tô tentando economizar botar na luz assim porque realmente subiu tudo muito assim né então se a gente puder baixar isso no custo da nossa peça já ajuda bastante então no algodão cru pessoal nós vamos usar 9 cm por 22 gente essa medida não é regra tá se você quiser fazer menor se você quiser fazer maior se você quiser aproveitar fazer emenda aí a critério de vocês tá no estampado a gente vai usar 11 por 22 isso aqui gente vai formar o corpinho da nossa bonequinha para o lacinho do cabelo que você pode fazer de várias formas tá eu fiz essa essa daqui é um pouquinho diferente eu fiz meio atravessadinho você vai usar aqui ó um pedacinho de quatro por seis que essa união do laço aqui ó essa união aqui um pedacinho de quatro por 22 que é esse daqui que faz o entorno da cabeça e o pedacinho de quatro por e dezesseis que é para fazer o lacinho aproximadamente pessoal vamos lá vamos sempre lembrar isso que é aproximadamente também nós vamos precisar de tirinha de tecido que é para fazer o tirante aqui do nosso mosquetão olha o mosquetão que tá aqui ó então tirante Zinho vai ter em média quatro centímetros por 25 tá certo e aí pessoal o resto dos materiais são enfeite se você quiser colocar um lacinho já deixei separado a pérola se você quiser fazer um brinquinho nessas aqui estão sem brinquinhos mas eu já entreguei algumas com brinquinho e aí pessoal você tem opções né de fazer o cabelinho de lã ou do canicalon como é uma encomenda essa aqui que eu tô fazendo e ela me já tinha visto as de canicalon vou fazer mas gente eu fiz mais uma de tecido eu vou ver se consigo deixar fotinho dela aqui de lã aliás perdão feito com lã um cabelinho cabelinho vermelho gente ficou lindo demais assim eu queria até continuar fazendo com a lã me arrependi de não ter começado de lãs bonequinhos tá mas eu vou fazer várias agora daqui para frente com lã tá gente eu queria falar um pouquinho só bem rapidinho sobre essa régua aqui você pode ver que ela vai se fechando aqui porque o que que acontece isso aqui é aquelas tabuinha que vai atrás do roupeiro da gente aí quando faz a forração então eu peguei um pedacinho dessa madeira cortei fiz um vinco aqui no meio tá o e e agora o que que eu faço eu enrolo o cabelinho da boneca aqui vou ali na máquina costura aqui para fazer o cabelo tá era só para falar dessa reguinha a minha régua aqui gente ela tem 30 30 e deixa eu ver aqui 30 por 5 e ela tem um vinco no meio gente de dois centímetros tá aqui no meio aí pessoal tem que colocar uma coisinha aqui na ponta para aprender só que às vezes eu acabo esquecendo não coloco aí você coloca uma coisinha tipo eu não tenho aqui opa bati na câmera aqui pessoal um cabo da tesoura alguma coisa você coloca aqui para ele não ir se fechando tá quando eu for passar ele na máquina eu vou mostrar para vocês como é que vai fazer mas é só para falar um pouquinho dessa régua feita em casa tá pessoal você querendo fazer você faz a sua reguinha de fazer cacho e você vai ver como é que ela funciona daqui a pouquinho o molde gente eu vou deixar para vocês eu não lembro agora pessoal por incrível que pareça eu não lembro muita gente me pediu e eu acho que eu que eu já coloquei lá no grupo criando com dorica você que não tá lá vai lá ligeirinho se pede para participar bota solicitação lá e eu já te adiciono você vai pegar e baixar normalmente gente os moldes estão no álbum tá aí lá tem o álbum da bonequinha de banheiro tem vários tem várias fotos lá no álbum dos moldes você pode pegar lá inclusive vai tá essa daqui se não tá no álbum gente eu vou colocar daqui a pouquinho assim pessoal não repara as unhas ou eu faço a unha ou gravo vídeo tá então pessoal vamos lá vamos começar nossa peça nós vamos largar aqui as medidas de lado vou preparar o material nós vamos começar fazendo o corpinho da boneca bom então pessoal eu falei um pouquinho dos materiais não falei que a gente vai precisar de tinta né eu uso gente blush tá eu uso essa canetinha que é bem fininha acho que eu fiz 0.5 aí para fazer o desenho do rosto gente eu desenho meio no olho tá o lacinho mostrei e fibra né gente preencher a boneca que nós vamos precisar mas vamos lá vamos começar o corpinho aí para não ficar muito longo nosso vídeo gente que que acontece aqui ó vou pegar o tecido de algodão cru e o tecido estampadinho eu vou unir os dois aqui ó coloco direito com direito tá e aí pessoal vou vamos fazer uma costurinha eu vou colocar no pontinho pequenininho para não ter perigo de abrir né que a gente vai encher bem de e de fibra e deixa eu botar a linha aqui pessoal a gente cuida cuida para fazer tudo certinho e não e pronto vamos lá pessoal vamos unir aqui dou um E aí e eu não troquei a linha de baixo não tem problema agora eu já troco tá pessoal é feito isso gente olha aqui ó vou marcar o meio desse tecido a gente cuidar bastante porque essas duas costuras elas tem que bater aqui ó tá eu vou fazer isso marquei aqui o meio vou pegar a canetinha que apaga e vou desenhar o molde aqui ó e como é como é que eu vou fazer isso aqui gente ó o meu molde ele tem esse vinho aqui no meio do pescoço eu vou marcar o meio do pescoço desenho do corpinho aqui o que que eu faço gente eu venho aqui e centralizo um risquinho aqui gente ó olha só fiz um risco bem no meio porque o meu molde gente vocês vão não eu fiz o vídeo já tá aí o vídeo do moldezinho né eu tinha feito essa dobradura aqui ó e essa dobradura que eu uso aqui agora a gente gente eu vou desenhar aqui aqui ó e e aqui ó então pessoal lembra aquele pedacinho que a gente tinha de quatro por vinte e cinco eu vou vim aqui gente ó vou vir com a cara com a tesoura mesmo aqui ó e vou vincar ele aqui fazendo uma marcaçãozinha no meio dele aqui ó e esse tecido aqui gente ele marca super bem então é fácil ó aí eu levo ele até o meio de novo e até o meio aqui ó e já dobro aqui tá eu vou fazer isso aqui e vou passar uma costurinha de cada lado tá bem na beirinha a daí aqui gente eu aumento. Tá eu boto um três e meio por aí e aí eu trago ele até o meio e até o meio e e venho ajeitando agora chega uma parte que sempre tem os mimimi né então é normal que tenha mimimi eu não esquento muito a cabeça com isso não eu vou vir aqui ó e vou dobrar ao meio a nossa tirinha de forma que ela junte as pontinhas aqui e eu vou vir com a cola quente pessoal mas a gente vai lá clicar aqui por outro porque eu não fiz pessoal eu peço a cola quente tá bom vou juntar aqui vou passar a cola quente aqui na pontinha só para firmar o mosquetão tá firmei ele aqui nós vamos buscar a nossa peça lá e vai dar outro mimimi gente o mimimi é o seguinte gente eu preferi colocar colocar meu tirante pelo lado de fora porque o cabelo depois vai cobrir esse tirante aqui e por que que eu preferi ele por fora porque depois ele quando fica aqui em cima ele fica bem no meio da cabeça eu não gostei eu já fiz e não gostei então eu vou fazer o seguinte eu não sei se vocês vão enxergar aqui gente ó tá ali ó o risquinho que eu fiz lá do outro lado eu tô enxergando eu vou remarcar ele aqui e vou prender e cuidando gente para ficar afastado aqui do início da cabeça só depois vocês vão entender o que eu tô falando vou dar uma costurinha com retrocesso aqui pulo um pouquinho os dois centímetros tá bem no centro confirmar se tá tá e aí ela ficou presa ali gente ó tá no lado direito direito do tecido gente tá do lado direito e assim que eu quis fazer porque que eu quis assim porque ficava bem no meio da cabeça a boneca não pegava estabilidade a gente ela ficou toda a guinze assim ela ficou perfeito eu achei ótimo desse jeito tá agora eu vou vir fazendo isso aqui ó juntando tecido com tecido coloca o alfinete juntando aqui bem na emenda do tecido para que não e não fique tortinho o cabelo da o corpo e a cabecinha coloca outro alfinete aqui eu vou voltar ali na máquina gente com aquele pontinho a gente deixa eu falar lembra daí eu peguei deixei aqui o nosso tirante zinho vou marcar um pouquinho para cada tirinha e um pouquinho para cada tirinha que é a partezinha que eu vou deixar aberto para desvirar a nossa boneca tá ó vou botar no dois de volta vou começar aqui da pontinha essa linha tá toda hora escapando bom então pessoal vamos lá já fiz a marcação aqui uma de cada lado eu vou pegar e vou começar um retrocesso aqui desse ladinho o retrocesso no início pessoal aqui ó é feito gente aqui tá prontinho já o nosso a nossa bonequinha agora nós vamos recortar aí eu venho aqui gente ó recorto um pouquinho antes da onde eu costurei aqui ó para o lado de fora da onde eu costurei a E aí eu venho fazendo com a tesoura de picote o contorno deixa eu tirar esses alfinetes daqui E aí tem que ter calma pessoal porque se você corta muito rápido acaba cortando perto da linha estragando que você já fez aí gente eu dou uma tiro um pouquinho dessa altura aqui e eu vou desvirar a peça para gente pegar aqui ó e a boneca que eu não tinha nenhum completo a maioria das vezes o sol palito mesmo ó e você desvira aqui e aí 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 que nós vamos fazer agora nós vamos encher a nossa boneca gente diplomante tá antes de mais nada agora a gente só vai encher ela eu vou pegar aqui ó o enche boneca que eu tenho aqui Eu venho enchendo aqui, gente, eu vou encher a boneca toda Não tem necessidade de eu ficar aqui no vídeo lá uma hora enchendo a boneca Eu já volto com ela cheinha Então, pessoal, ó, já enchi bem a minha bonequinha Já ajeitei aqui, ó Fiz aquela sobra do tecido, eu joguei lá pra dentro Vou vir com a cola quente, ó Vou passar aqui na beirinha, ó E vou prender Não peguei medo, gente, da cola quente Tô aqui, ó, com uma queimadura E mesmo assim, tá continuando pegando a cola quente na mão Ó, agora eu ajeito aqui Vem com a tesourinha e só tira os excessos aqui, ó Ah, ficou tortinho, Adri, não se preocupem, gente Isso aqui não vai aparecer, tá? Não se preocupem mesmo Aqui atrás, gente, ó, eu passei uma colinha quente Pra não ficar desciando aquele tecidinho Que não vai aparecer, mas mesmo assim eu fiz Deixa eu dar uma limpadinha aqui E nós já vamos começar a pintar o rostinho Pessoal, pra pintar o rosto, gente Eu faço as minhas bonecas bem no olho mesmo Eu não fico, assim, gente, fazendo muito imedidinha e tal Não, olha só Eu vou encontrar o meio aqui da cabeça Que eu acho pra mim que é o meio, tá? Faço isso aqui, gente Não precisa fazer isso sempre, tá? Eu tô só dando uma dica Ó, fiz a cruz aqui com a caneta Que apaga, obviamente O que que eu vou fazer agora? Vou vir com blush, tá? Eu gosto desse aqui E eu gosto bem forte Isso é uma questão de gosto Cada um pode fazer do seu jeitinho Venho e coloco bastante blush Por que que eu boto bastante blush, pessoal? Porque o blush, ele vai saindo com o tempo, tá? Deixa eu pegar aqui Tá, ficou forte demais também Não precisa exagerar Mas tudo bem Não me importo Porque ele vai sair, gente Ele vai sair com o tempo Conforme vai mexendo a boneca Ela vai diminuindo Agora, gente Quem quiser Dá só uma tonalidade de leve Aqui na sua bonequinha Vai pegar um pouquinho Da tinta cor de pele, tá? Bem pouquinho É uma sujeirinha Vou passar aqui na volta dos olhos, ó Só pra dar um Uma luminosidade aqui na voltinha dos olhos, ó No nariz aqui Gente, é pouquinha coisa Mas faz diferença, tá? Feito isso, pessoal Agora nós vamos pegar A canetinha marrom O que que eu vou fazer com a canetinha marrom? Vou contornar aqui, ó Opa, deixa eu ir mais pra cá O olhinho da boneca O que que eu faço agora? Eu venho aqui Dou uma limpadinha aqui na minha pistola E vou apagar toda essa tinta, ó Tá vendo aí? Apaguei a tinta da caneta Antes de fazer o resto das pinturas, ó Certo? Vou vir aqui, gente Com a tinta preta Vou pegar aqui o Eu uso, gente Esse meu vira-boneco mais fininho Eu gosto bastante dele Pra pintar o olhinho, sabia? Eu tenho pincel e não gosto E vou dando uma esticadinha aqui Deu, pessoal? Vou deixar secar um pouquinho e já volto Pessoal, pro olhinho agora Eu já sequei o preto aqui, gente Eu dei uma aceleradinha ali com um secador Eu vou pegar a pontinha aqui do meu Do meu vira-boneca Olha só Vou fazer um contorno aqui no olhinho, ó Ó É bem sumadinho desse jeito mesmo Agora eu venho e coloco um pinguinho maior Aqui nesse canto de fora do olho E aqui no de dentro, ó Como se ela estivesse olhando pra lá, ó E vou vir com o menor aqui embaixo Pra dar o brilhozinho do olho Olha que bacana que ficou, gente Tá? Desse jeito aqui Vou vir com dois Vou fazer dois pontinhos aqui na bochecha, ó Bem pertinho um do outro E vou puxar de leve pra baixo Formando um coração Vou fazer um de cada lado aqui Então, gente O que que acontece aqui, ó Tu vem girando o... Esse cacho aqui, ó Pra linha ir se misturando, ó E eu vou encostando ele bem no lacinho aqui, ó Dou uma giradinha e encaixo E eu venho escondendo a linha da costura E também, pessoal Eu não fiz aqui Mas você pode pegar aí E usar a linha próxima do cabelo Eu não quis ficar trocando Porque eu agora acostumei a trabalhar com essa linha Marfim Que eu acho que ela faz bem, assim Com todos os tecidos que eu tenho trabalhado aqui no ateliê, tá? Olha que coisa mais linda que ficou esse cabelo, gente É uma princesa de tão linda Agora eu vou vir com aquele lacinho Vou colocar a cola aqui atrás, ó Desse jeito E vou encaixar ele bem aqui nessa emenda, ó Com calma, né, pessoal? Pra não fazer nhaca no final Na finaleira aqui Aí você vai ajeitando, né, gente? Você vai ter que dar um jeitinho aqui Ajeita aqui, se vai cortar Olha que linda que ficou Vou pegar as pérolas Já vou colocar a pérola aqui do brinquinho Aqui Vou colocar uma colinha aqui Uma de cada lado Você vai ver que não ficou legal o tiro, gente Depois, mas eu vou só finalizar o vídeo Que tá ficando longo demais Ó, vou colocar outro do outro lado Pessoal Olha que coisa mais linda ficou esse chaveiro aqui Deixa eu tirar um pouco essa poluição aqui da volta Gente, essa aqui ficou linda Ficou linda, 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 linda mesmo, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já deixe seu like aí Que é muito importante Pra nos motivar Continuar gravando vídeos pra vocês Vou trazer uma peça bem bacana Que não tem nada a ver com boneca aí nos próximos vídeos Mas que você também vai poder vender pro Natal, tá bom? Um super beijo a todos E até o próximo vídeo